Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal de ukulele. Eu sou Anderson Reis e hoje eu vou te ensinar uma música delicíssima da Marisa Monte, que foi lançada no último álbum dela, no Portas, que é um álbum muito significativo, sobretudo no período que foi lançado, no período da reclusão da pandemia em 2020. E esse álbum da Marisa Monte, eu já publiquei aqui no canal três vídeos desse álbum, três aulas. Você pode conferir nos cards aqui em cima, são aulas que eu tento facilitar ao máximo para você que está aprendendo e está dando os primeiros passos no ukulele. Essa aula aqui não vai ser diferente, é a canção Pra Melhorar, da Marisa Monte, que é uma canção super pra cima e tem ainda a participação do Seu Jorge, que deixa ainda a música muito mais legal. E eu fiz algumas adaptações aqui para ela ficar fácil para você, porque do jeito que a Marisa toca não é tão facinho. E eu trouxe de um jeito aqui que fica bom também para a voz masculina, que a voz lá da Marisa é um tom muito alto. Inclusive eu fiz um breve aqui, um shorts, tocando em dois tons diferentes. E um seria mais adequado para a voz feminina, que já que é o tom da Marisa Monte, é um pouco alto. Então pode ser que você tenha dificuldade, porque a Marisa Monte é uma cantora de excelente qualidade, então isso pode dificultar para você. Então nessa adaptação que eu fiz, dá para os homens cantarem, e para você também, que é mulher no caso, e de repente não tem a voz tão aguda e prefere cantar em uma região mais confortável. Então a música Pra Melhorar é uma música delicíssima, eu tenho certeza que você vai gostar. E é uma música também muito pra cima, pra aqueles dias que estão meio difíceis, pra aquelas situações na vida ou pra aquela semana, de repente é um ano também, não interessa. É aquela mensagem positiva que a gente tem que trazer, que eu inclusive tenho que trazer para a minha vida mais e mais. E uma maneira de espalhar isso é ensinar para vocês, além de eu estar cantando também, é uma maneira de trazer essa positividade para a minha vida, para melhorar o que a gente quer, seja no ukulele, seja em qualquer área da nossa vida. Então vamos lá, vamos para a aula. Ok, então vamos para os acordes, para melhorar, são os acordes fáceis que eu trouxe aqui para você iniciante, ukulele ou não, né? Bom, temos aí todos os acordes que a gente vai precisar, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Opa, sumiu meus acordes, mas eles estão aí, né? Então, ó, o acorde de Sol maior é o G aqui, né? Esse G, opa, tá aparecendo ali. Tem uma setinha aqui também, deixa eu tirar ela. Sol maior, o G. Depois a gente vai fazer assim, ó, o G mais de 7 ali, ou o Sol maior com a 7 ao maior, né? Aqui tá na nomenclatura em inglês, Major 7, G Major 7. É o Sol maior com a 7 ao maior, ou o G7 mais, ou o G7 em maiúsculo. Depois a gente tem um Sol com a sexta. E a música fica nessa primeira parte da introdução, fazendo essa troca de acordes, né? Sol maior, Sol maior com a 7 ao maior, e Sol com a sexta. Ó, tá vendo que eu deixo o 1 ali paradinho? E não muda, né? Então essa é a primeira parte da música, é muito legal pra você praticar. Depois tem uma prática também, uma parte bem fácilzinha, que é a parte de Lá menor, o AM, e depois o Ré maior com a 7, que é o D7, né? Então fica Lá menor e Ré com a 7. E só no finalzinho da música vai aparecer um Fá maior aqui, ele já tá aqui, ó, bem pertinho. No contexto que ele aparece, a gente tá no Lá menor e vai pra um Fá, a gente tá no Ré com a 7 e vai pra um Fá. Olha só, dedo 3 aqui, eu tiro e coloco o dedo 2 aqui atrás. E aí depois vai com o Ré com a 7 de novo. Bom, então basicamente, esses são os acordes que estão aqui do ladinho, pra melhorar. Seis acordezinhos pra tocar essa música delícia, tá? Ótimo, agora a gente tem que aprender a batida. Deixa eu colocar aqui a batida pra gente. E a batida não vai ser tão fácil, infelizmente. Primeiro vamos focar só na batida aqui. Então a gente pode dividir essa batida em 3 partes diferentes, né? A gente pode dividir nessas duas primeiras setinhas aqui, a primeira e a segunda, a primeira parte. Tem essa segunda parte aqui, que são todas essas três setinhas. E a parte 4, que é essas 4 aqui, né? Taca, taca, taca. E vai ficar assim, ó. Deixa eu mudar aqui pra ficar melhor. Então vai ficar assim, ó. Tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Essa é a batida. Tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Recomendo você falar também essas anomatopeias, que vai te ajudar a fazer o ritmo de maneira melhor, né? Tô tocando aqui bem levezinho nessa região aqui do curulê. Pode tirar um som mais doce. E tô fazendo um acorde de sol maior. Tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. E é basicamente isso que você precisa pra tocar a música inteira da Marisa Monte. Só essa batida. Só que tem um pulo do gato, né? Tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tá, tum. E aí agora que tem a parte que vai precisar da sua atenção. Porque é a hora que troca os acordes e é isso que dificulta um pouco a música. Então a música tem uns acordes fáceis, mas quando junta com a batida, aí fica um pouquinho difícil. Por quê? Porque a gente vai ter que dividir essa batida, entre aspas, no meio. Então aqui, ó, essas duas primeiras setinhas, o tempo um e o tempo dois, vai ser num acorde. E todo o restante aqui, o tempo três e quatro, vão ser numa outra batida. E essa parte toda aqui que é difícil porque são mais batidas, né? Então vai ficar, por exemplo, vou colocar aqui agora os acordes. A introdução da música, né? Sol, deixa eu vir pra cá. Sol maior. Ó, eu vou trocar aqui, ó, vou fazer a segunda parte, que é essa parte central aqui do meio, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. E aí eu vou pro Sol pra sexta. E volto pro Sol maior, com a sexta maior. Isso aqui é que é o difícil na música. Então, se você quer praticar a primeira parte, primeiro pratica só os acordes separados, depois vem pra batida junto. E quando for na parte do refrão, é fácil que é Lá menor e Ré com a sétima. Então os acordes vão ficar só esses dois aqui, né? Tá, tá, tum, tum, tá, 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 tum, tá. Isso aqui é mais fácil. E é basicamente isso a música inteira. Agora eu vou tocar ela toda aqui pra você tentar praticar junto comigo. Duas sugestões de como você pode praticar essa música. Primeiro, você vai praticar só a troca de acordes. Então você pode só tocar o acorde uma vez para baixo junto comigo aqui para você praticar bem o acorde. Conseguiu trocar bem o acorde? Começa a tocar só a batida. Faz uma segunda vez a música toda só com a batida e não troca o acorde. Então essa é a segunda sugestão de prática. Terceira sugestão de prática. Faça as duas coisas, mas ainda sem cantar. Nem arrisca. Nem arrisca porque é difícil. Não cante, só toque a música inteira junto comigo aqui. Dá o play. Volta aqui, eu vou colocar as marcações. Aí depois você vai lá e só canta a música. Dá o play aqui de novo para te ajudar a ficar com a batida no meu ouvido. Para você entender melhor onde está mudando com a letra da música. Toca e canta. Só canta junto comigo aqui no vídeo. Já foi a quarta, né? E aí a quinta vez você começa a introduzir a sua voz em partes que são um pouco mais fáceis. Talvez o refrão. A música não tem tanto. A letra não é tão grande, né? Então aí fica a seu critério. É a parte que você achar mais fácil. Então bora para a música inteira para melhorar da Marisa Morte. Pega o seu ukulele, afina aí. Bonitinho. E vão junto comigo. Um, dois, três, quatro. Quando você pensa que está tudo errado e negativo Que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar Para inspirar os seus desejos Para fazer você encher o peito e cantar Um pouquinho mais rápido Quando você pensa que está tudo errado e negativo E que ainda vai piorar E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Pra inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar É isso Só isso Essa música Delicíssima Da Marisa Monte Eu vou deixar aqui Mais uns recados finais Pra quem ficou aqui até o final E quer ganhar mais um pouquinho De informação Pra ajudar aí Na sua prática De ukulele Primeiro De repente Se você for uma mulher Ou se for um homem Não interessa Que você acha Que a afinação Não está legal Você pode usar Esse recurso Que está aqui No meu violão Que é o capotraste Esse aqui é um azulzão Mas eu tenho ele aqui Um pretinho Eu não tenho capotraste E pode ser que você não tenha Então você pode usar ele assim mesmo De violão No ukulele Vai ficar tão legal Quanto o ukulele Porque ele é maior Mas é possível Então eu coloco aqui Nessa música Pra aumentar um pouquinho Você pode testar Na primeira casa Na segunda Na segunda Fica legal Fica um pouco mais fácil Pra mim E aí o que acontece Eu vou arredar também Tudo pra frente O verbo bem mineiro Arredar Os dedos todos pra frente Então o que era Na casa dois Agora vai ficar aqui Na casa três Ou quase quatro No caso do sol Aqui Na casa quatro E aí você vai fazer Tudo como estava Como anteriormente Igual eu estava aqui Nesses desenhos aí Só agora tudo aqui A partir da casa quatro Você pode testar Claro E subir um pouco mais Vai ficar mais próximo Do botão da Marisa Monte Cuidado que Quando você sobe mais No ukulele Ele fica mais estribuladinho Porque o ukulele Já é menor Então Tende a ficar um pouquinho Mais desafinado O ukulele Perde um pouco Dessa sonoridade bonita Então só tenha Esse cuidado Até na segunda casa Que funciona bem Então você pode fazer isso E pode fazer com Capo de violão Se você não tem aí O ukulele Pode improvisar Com o de violão Ou até com Um capo improvisado Em casa Com um lápis Qualquer coisa assim É possível Então Nesse tom aqui Com o capo atrás Vai ficar assim Tá vendo Fica mais agudo O ukulele E vai ficar Quando você pensa Que está tudo errado E negativo E ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo A vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar Os seus desejos Pra fazer você Encher o peito E cantar Ótimo Adoro essa parte Finalzinho da música Esse vocalize com o ou ou E eu acho que fica Um pouquinho mais fácil A hora de me cantar Que nesse tom Que eu aumentei A música de tom Usando o capo atrás O que você achou? Você prefere minha voz Mais grave Ou um pouquinho mais aguda? Não interessa Não que não interesse Sua opinião Mas faça seus testes Testa Vê aonde sua voz Soa melhor Aonde que é mais legal Onde você se sente Mais confortável Aonde você perde Menos ar Que você vai ganhar muito Trazendo a prática De cantar Pra sua vida Como um todo E no ukulele Espero que essa música Tenha te ajudado A dar um up Dar uma elevada No humor Da sua vida No seu dia a dia E não deixe De dar o seu like Se inscrever aqui no canal Que é muito importante Que é só um likezinho Ele ajuda A divulgar mais Pra pessoas interessadas E aí o canal cresce Eu posso trazer mais Mais tutoriais aqui Muito obrigado E até a próxima aula Revedete Tchau 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 Tchau